Música Voluntários da Primeira Igreja Batista de Rolim de Moura realizaram uma ação social no bairro Bom Jardim, no colégio Dina Esfate, na tarde desta segunda-feira. Natal com o Papai do Céu, Adote uma Estrelinha, trouxe alegria para as crianças carentes sentirem o espírito de Natal. Esse é o segundo ano que a Igreja Batista faz o projeto com a gente, aonde o pastor veio com a equipe dele fazer o projeto com as crianças, que tem dificuldade às vezes na aprendizagem ou dificuldade familiar mesmo, então ele vem fazendo um trabalho, depois faz um trabalho com os pais também, palestras, e depois ele também desenvolve com os professores, e no final é isso, é Adote uma Estrelinha, que é onde simboliza, é onde as nossas crianças brilham, não simplesmente o presente do Papai Noel. Música Quando Jesus esteve aqui na Terra, a gente vai comemorar daqui a alguns dias o nascimento de Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele serviu as pessoas, ele curou, ele deu pão, ele estava com as crianças, principalmente. E uma das afirmações, e essa é uma das preocupações que a gente tem com as crianças, é dar a ela também a oportunidade de poder ter um Natal de presente, porque às vezes muitas crianças não têm essa condição, o pai trabalha para manter o sustento, a comida, e às vezes nem sobra para dar um presente simples. E quando a gente se reuniu como igreja, com esse projeto, foi a ideia de pelo menos dar uma lembrancinha, para que esse presente não pudesse sair batido, e acima de tudo lembrar o que Jesus falou, que o reino dos céus é para as crianças, e então a gente se importa com as crianças, porque Jesus falou para a gente se importar com as crianças. O sorriso estampado no rosto de cada criança deixa claro que um simples presente, e uma tarde de atividades e recriações, mostra bem claro qual que é o objetivo e a intenção do Espírito de Natal. Como a igreja tem o Ministério de Assistência Social, a gente viu a necessidade de prestar além de dentro da igreja, para fora da igreja, levar isso para fora da igreja. Então nós escolhemos a escola de Nisfate para trazer o Natal que o Papai do Céu adote uma estrelinha, e cada membro da igreja faz uma doação para que a gente possa estar adquirindo uma lembrancinha para eles, e relembrando, remetendo a eles a verdadeira mensagem, o que é o Natal, que apesar de eles ganharem presente, é para relembrar o nascimento de Jesus. Não é só esperança do brinquedo do presente.